PULSO BANDE NEWS E que pode conseguir uma vaga na última rodada Tá arriscado, o Fluminense precisa vencer o Fortaleza no Maracanã E torcer pro São Paulo tropeçar Nem tropeçar a palavra, perder pro Flamengo Pro Flamengo se vencer, ser campeão Eu imagino o dilema na cabeça dos tricolores Entre conquistar a vaga direta Que garante inclusive dinheiro, tempo pra você treinar e etc E o dilema do Flamengo não ganhar do São Paulo Pra muitos e ser campeão ou bicampeão brasileiro O Flamengo de Felipe Moura Brasil Que tá roendo as unhas, afinal é depois Não, não é depois de amanhã não, é amanhã já Amanhã, 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 amanhã E Rodolfo, o interessante é que a gente consegue Ter dois assuntos que estão muito próximos E aquela coisa assim, eles se mesclam Veja, só pra gente começar, porque chega no Flamengo Quando você separa dois assuntos que envolvem o Covid No Rio de Janeiro, que foi relatos e reclamações de aglomeração E vacina, aglomeração responde por, pegando só esses dois assuntos Aglomeração responde por 65% do conteúdo A ausência da vacina, que hoje já voltou ao calendário Mas a ausência da vacina era só 35% Ou seja, a nossa indignação hoje com o outro Conseguiu ficar maior do que a indignação eventual com o agente público Ou com o agente político Só pra gente entender um pouco nesse momento, né? Que loucura e Filipe, impressionante a quantidade, né? Filipe, tá aí ouvindo? Eu perdi um trechinho da fala do Guto Perdão, Guto, esse finalzinho Não, não tem problema, Filipe O que eu comentei foi o seguinte, né? Que o Flamengo é um resumo de muita coisa E antes da gente chegar nele A gente entende a compreensão do Rio de Janeiro Quando o assunto Covid, você separa dois temas Que foi a ausência de vacina e aglomeração Só no Rio de Janeiro, que a gente teve a ausência, de fato, da vacina Chegando nisso 65% do volume Era reclamando sobre aglomeração E só 35% demonstrando a indignação da falta de vacina Ou seja, já chama a atenção Como a gente quer, às vezes, responsabilizar o outro Não necessariamente mais o agente público Mas o outro cidadão O outro igual a mim Ou seja, o culpado são os outros Mas não sou eu, né? A coisa quase que expiatória nesse sentido É, exatamente A falta de vacina é gravíssima Eu tenho chamado a atenção pra isso Todos os dias Responsabilizando todos aqueles que precisam ser responsabilizados Inclusive o Governo Federal Inclusive o Ministério da Saúde Que pecou aí nesses acertos com vacinas Há outros países que fizeram, desde o começo, parcerias Mesmo com algumas incertezas Envolvendo as aplicações e as possibilidades De eventuais efeitos adversos Mas com aquela certeza que as agências equivalentes à Anvisa Dão nos seus respectivos países E conseguiram ali avançar com a vacinação Por exemplo, Israel Embora a população seja menor Mas já constituindo ali uma cobertura muito grande E que permite a flexibilização das medidas de distanciamento social E uma recuperação mais rápida da economia Mas eu acho muito interessante esse dado Porque mostra realmente que muita gente quer criticar os outros E sem se preocupar tanto com a falta daquilo que é necessário Para que todo mundo possa passar por uma situação melhor Exato, assim, ô Felipe E quando você joga isso E começa a entender o Flamengo E ver o que o Flamengo mobilizou De relatos de aglomeração Você entende que o Flamengo Ele entra muito próximo No que são os algoritmos do amor político E note Antigamente a grande paixão era pelo futebol Hoje o que o algoritmo mostra A grande paixão, desculpa Não é mais o futebol, é a política Que acaba tendo muito mais repercussão do lado negativo Porque o próprio clube Mas enfim O Flamengo que tem a tal da torcida arco-íris Que joga contra Olha que interessante Ele mobilizou grande parte do que se relata De quem era contrário ao Flamengo No último final de semana e desses dias Foram as aglomerações em função do último jogo do Flamengo E hoje o que mobiliza as torcidas Novamente é O título do Flamengo está muito linkado Você tem 15% de link De título de Flamengo Com Covid É um fato novo, entendeu, Felipe? A gente está tendo o Flamengo Que é uma grande Que mexe com rede O Flamengo é uma espécie de Bolsonaro As pessoas acabam não tendo uma reação De ame ou deixo E acabam entrando nesse pique do algoritmo Isso foi muito interessante Você ver exatamente isso A cidade está hoje Para a gente entender Rio de Janeiro O nosso volume sobre o Campeonato Brasileiro Está uma vez e meia Do que está a cidade de São Paulo Ou seja, a gente está respirando isso aqui De fato, o título do Flamengo Está muito mais forte aqui Do que até mesmo Usando padrões percentuais Também do que Porto Alegre Que tem o Inter esperando o título E também é um time de grande massa Ou seja, o Campeonato Brasileiro É um assunto que a gente vai estar vendo aí Sem fuga das redes É, se o Fluminense tiver E também é covardia, né, Felipe? Pô, porque é a massa do Flamengo Tamanho da massa Pois é E o que o Guto falou também É o outro lado Porque o Flamengo tem Ainda mais com o tamanho de time que virou Conquistando ano passado Libertadores Brasileiro Então você tem Os que amam Que é uma massa enorme Exatamente E você tem os que não querem A perpetuação do que foi no ano passado O bicampeonato E os que odeiam Que não querem dinheiro nenhum Então aí, meu amigo É o prato cheio para a rede social E você conhece bem isso, né? É, exatamente Aliás, hoje eu acordei com mensagens De amigos flamenguistas Falando que o Jorge Jesus Teria vazado Que quer voltar para o Flamengo E que não é o momento De falar do Jorge Jesus E que o Flamengo Precisa se concentrar Na decisão Com o Rogério Senna E tendo críticas ou não Ao atual treinador rubro-negro Mas não é o momento De falar sobre a próxima temporada É o momento De se concentrar Porque o São Paulo Venceu o Flamengo Muitas vezes Mas é isso que vocês falaram O Flamengo É uma nação Nação rubro-negra Que mobiliza Não só os seus torcedores Mas também a torcida adversária Que se une contra o Flamengo Nesse momento E é claro que Durante uma crise sanitária Também aparecem Alguns assuntos correlatos Aí Misturados Ao nosso noticiário esportivo A minha expectativa É muito grande Mas eu sempre mantenho O pé no chão E tento aqui Também nos meus comentários Manter a bola no chão Porque o Flamengo Precisa ter muita atenção Aos detalhes E eu tenho falado muito E tem acontecido Aquilo que eu tenho dito A zaga do Flamengo Muitas vezes Falha Peca Por não acompanhar o jogador Ficar olhando a bola Deixar o jogador Passar por trás Às vezes um milímetro Um centímetro Um metro Um passo É o suficiente Para o jogador adversário Fazer o gol Então é preciso Ficar realmente muito atento Felipe Eu vou chamar um assunto aqui De volta Porque acho importantíssimo Que a gente mapeou Só no Rio de Janeiro E eu queria dividir com você Com o Rodolfo Com os ouvintes Porque não se trata De concordar Ou a minha opinião Eu sempre falo Que é a minha opinião Que eu tenho de menos interessante Para oferecer No assunto Vacina Pfizer Um corte só Do Rio de Janeiro É Eu queria Repito Eu em momento algum Estou tendo concordância Com o homem comum O que eu peço É que as pessoas Conseguam ter compreensão Da jornada dele 18% Felipe 18% Isso não é pouca coisa Quando você pega o assunto Vacina Pfizer Ele concorda Assim Mas Mais do que explicitamente Com o governo Não comprar A vacina Através Daquelas condições Que são impostas Pelo laboratório Ou seja Na opinião do Guto Ou do Felipe Chegando e falando Tipo, o mundo inteiro Está comprando É entender que existe Uma massa grande De opinião Do homem comum Que está ali expressando E quando você tira isso De pessoas que têm O conhecimento do contrato Que têm o conhecimento De formas De trabalho Dos laboratórios Internacionalmente Você tem a obrigação De Repito Não é concordar Mas é compreender Essa jornada E por que Que dá esse barulho Eu acho que Poderia resolver Felipe Se a gente conseguir Responder Perguntas simples Para esse homem Como Se esse contrato Felipe É padrão Se os outros Laboratórios Fizeram coisas Similares E se no mundo inteiro Também estão seguindo Esse padrão Porque para Com esse tipo De preocupação Que a gente está tendo Que repito Eu não estou Com concordância Mas a gente achar Que não existe Esse direito Ou o cara ter Esse tipo De desconfiança Felipe A gente está Cerceando Mais ou menos Uma forma De jornada Que a pessoa Chega ao necessário Sozinho Eu entendo Perfeitamente Obviamente Também nas redes sociais As pessoas são alvo De uma guerra De narrativas E muitas vezes De propaganda Política O que Ajuda a criar Também Certas concordâncias Por meio De meias verdades Exatamente Então O próprio governo federal Ele estava ali Atuando Com os seus aliados Até o Flávio Bolsonaro De acordo com o noticiário Estava envolvido nisso Por acertos Com duas outras empresas Laboratórios Dois outros tipos De vacina Que ainda não tem Aprovação Em agências Como a Anvisa Inclusive Na própria Anvisa E agora você tem A Pfizer Aprovada pela Anvisa Que está dando ali Um selo De qualidade De aprovação Para que ela Seja aplicada Ou seja Isso já aponta Para uma minimização De qualquer risco De efeito Adverso Você tem Outras agências Em outros países Que também já Aprovaram E cujos povos Já estão sendo vacinados Com resultados Extraordinários A Pfizer Está dando aí Mais de 90% De eficácia Reduzindo O número De internação Reduzindo O número De casos Então ela Tem sido Muito eficaz Inclusive Com uma dose Só Já tem Uma grande Redução Sendo apontada Pelos estudos Internacionais Eu acho Que É o que eu comentei Ontem Inclusive No programa De tarde Salve Salve Band News Que o governo Focou numa vacina Só Tinha todo aquele Discurso Do Jair Bolsonaro De querer voltar A normalidade Mesmo sem Uma imunização Completa Da população Brasileira A pressão Internacional Fez O governo Ver que precisava Direcionar O seu caminho Para A vacinação E em razão De todo o atraso Que se deu Por ele fazer Uma aposta contrária Ele agora busca Focar Nesse aspecto Técnico Nessa cláusula De responsabilização E que nem sequer É uma responsabilização Direta ao governo Quer dizer O governo vai ter Que arcar Com qualquer coisa Que aconteça Possivelmente Com um cidadão Você vai ter Todo um processo Judicial Em que os juízes Vão decidir E vão considerar Tudo aquilo Que aconteceu Da maneira Como aconteceu De modo acelerado Então a cláusula De responsabilização Vem justamente De os testes De toda A parte científica De pesquisa E de experimentação Ter sido feita Num prazo curto Porém Com essas aprovações Em relação A eficácia O que não dá Para mensurar Em casos Muito específicos Determinados organismos Humanos Podem reagir De determinada maneira Mas não tem Esse histórico Em toda a vacinação Que aconteceu Até agora De episódios Graves Derivados Disso Muito menos De ações judiciais Que tenham resultado Num grande dano Para o Estado Arcar Então me parece Muito mais Um pretexto técnico Para tirar de si A própria responsabilidade Exatamente Felipe Na concordância Em 150% Com você Exatamente É só Repito É a gente compreender Quando existe isso E às vezes Não existe só Por uma narrativa De governo É uma narrativa Que às vezes É cômoda Aquela coisa É confortável Para o cidadão Que fala Eu não tomaria Um remédio Se tivesse isso Se o médico Mandasse assinar isso É mais ou menos isso Repito Não é concordando Com essa pessoa Mas entendendo Que ela existe E que para evitar Esse buzz A gente tem que conseguir Conversar com essa pessoa Que está meio que Entrando Conforme você disse Em narrativas múltiplas De meias verdades Ou seja Não é coisa fácil Felipe Mas a gente está aí Para tentar Ajudar, digerir E conversar juntos Exatamente Eu falei isso Inclusive para o Rodolfo Outro dia É o nosso papel Aqui E é o que eu queria Trazer É essa bola no chão É falar francamente Às vezes as pessoas São movidas Por muitas paixões E o debate público Está muito histérico Nesse sentido Com tomadas de posição Muito acentuadas Sem a explanação Respectiva dos fatos Então a gente precisa Entender Certas paixões Certas intenções Que as pessoas têm E algumas ideias feitas E explicar para elas Muitas vezes Quais são as raízes Quais são as consequências Mostrando que A gente não está contra elas A gente quer justamente Que ela tenha Uma opção melhor E é melhor Tomar a vacina Do que correr o risco De ter uma doença Mais grave E eventualmente Morrer com a Covid-19 É claro Faça como a mãe do Bolsonaro Que tomou a vacina Agora é o seguinte Para finalizar E dizer para os meus queridos Filipe, Moura Brasil E Guto Graça Que estão e militam Nessa rede social Intensamente Que os dois assuntos Principais Aliás os três O primeiro Era um pouco De aglomeração Quando o Guto Comentou O segundo Em cima do Flamengo E o terceiro Em cima de vacina Nesse caso aí Vacina da Pfizer São assuntos Que continuarão No radar Amanhã então Por exemplo Flamengo amanhã Com o jogo E sexta Independente do resultado Também São assuntos Que permanecerão Com humores aí Variando Com comentários E tendências também Mas permanecerão Nas redes Ainda por muito Tempo Vacina então Nem se fala Querido Guto Qualquer novidade Você chama Aperta o botão De alerta Que a gente Te coloca no ar Um abraço Pra você Abraço pra você Estamos aí Filipe Seja bem-vindo Um colírio Pro audiência Muito obrigado Guto Um prazer enorme Falar com você Tomara que a gente Tenha mais oportunidades De tocar essa bola Sempre Grande abraço Um abraço Pra você Seja bem-vindo Grande abraço Pra toda a audiência Tchau, tchau